E aí pessoal, bom dia, hoje é boa tarde, que agora é meio dia e vinte, hoje é seis de dezembro de dois mil e vinte e um, segunda-feira, estou aqui agora na nossa barraginha aqui no Jatobá, atualizando aí os últimos vídeos aí, vou mostrar para vocês aí a quantidade de água aqui no Rio da Caixa. Aguão, água limpa, para vocês verem ó, pode beber água, está limpinha a água, maravilha né, muita água no Rio, debaixo de uma sombra, olha que maravilha, espécie de engazeira, aqui na nossa fonte, essa casa da minha mãe lá, as engazeiras aí para baixo, como é que é o sombrião ó, bom demais. Eu vou mostrar para vocês ali ó, frevô de água que desce da barragem e passa aqui por lá de baixo. Ferevô de água que bate aqui ó, quero fazer um cimenteado aqui ainda, para poder ter bastante, bem pouca água mesmo, para a gente fazer uma areia de lazer aqui nessa área aqui, a gente vai fazer ainda, para ficar muito bom. Olha o frevô de água que está aí ó, a água bate lá e sobe ali. Maravilha né, um abraço aí para todos os inscritos do canal, hoje nós estamos alcançando aí 1317 inscritos, estou muito agradecido por esse número de inscritos que já tem no meu canal, tá bom? Um abraço também para aqueles que não é inscrito, que curte os vídeos aí da natureza né, rio aqui na sudoeste da Bahia, um abraço para todos aí. Aquele que não é inscrito, peça aí que se inscreva aí no canal, deixa um like, compartilha aí também, para quem quiser, para quem quiser, está assistindo né, é muito bom, sempre está mostrando para vocês aí ó, está o garantinho aqui da frente para ver mais, mais limpo ó, a barragem está ali ó, a marca dela ó, tem daquela pedra ali ó, e o interessante pessoal aqui, a quantidade de água que tem né, é água limpa, mas eu acredito, que mais tarde a água vai sujar, essa água é a que estava na frente aí, ela vem na frente né, então a água suja vem atrás, eu acredito que ela vai sujar mais tarde, a não ser, essa água vem muito de longe, é, então seja da cabeceira talvez ela não vai sujar né, porque quando é do Gerais lá dentro, a água não suja não, porque lá é parte de areia né, então não tem, não tem água, não tem barro para sujar a água, é areia, areia não suja né, terra arenosa né, que se fala né, se for muito de cima essa água ela não vai sujar, mas se for não, não muito longe, quando é mais tarde ela suja, eu sei que é uma aguão hein, uma água limpa limpa, para ver que ela está quebrando ali ó, bonito né, só falta mesmo era ter peixe né, só que as barragens que tem aí embaixo aí não deixa os peixes subir, quase de, acho que não tem subidor de peixe, então aí os engenheiros que fizeram as barragens aí embaixo aí ó, não fizeram subidor de peixe, isso foi um erro muito grande, um aguão desse aqui no rio, era para ter, está cheio de peixe aqui ó, só tem algum peixe aqui, aqui é traíra, piau, bagre e algum cari, os outros peixes não tem, o lambari tem também né, que isso aí gera aí dos poços mesmo, ele gera né, já os outros peixes, a curimba, dourado, surubim, não tem aqui, era para ter né, uma água dessa aí no rio desse assim ó, era para estar laguejando de peixe aqui, mas não tem peixe, por causa do subidor de peixe, que não fizeram as barragens lá embaixo, eu acho que tem umas três, eu é, de três a cinco barragens, que tem embaixo aí, e não tem subidor de peixe, aí os peixes não sobem, aí fica aí ó, aos, aos comandantes aí né, que podia estar tomando conta desses tipos de coisa aí, para poder fazer subidor de peixe, poder subir peixe para todo mundo aqui para cima né, já acontece que às vezes os peixes até embaixo aí, para, para poder, quem não tem condição de subir nas barragens, quando eles vai para subir já água mais pouca, já não tem condição de subir, uma água desse, desse forte aqui ó, eles não sobem lá, e quando é muita água, eles, eles se invadem, que é muita água também, fica para trás lá, não sobe, quando é água vem a pouca, que é hora de subir, e nós sobe, porque não alcança mais em cima né, então fica muito ruim aí, então vamos ficar por aqui com esse vídeo, se inscreva aí no canal aí, Rio da Caixa e Jatobá, agora pessoal, vamos ficar por aqui, fique com Deus, vamos juntos.